Nascido em 1920, João Barroso dos Santos, na década de 50, que já trabalhava com cinema itinerante, resolveu então abrir um cinema permanente. E foi aí que começou a procura. Entre as opções de cidade, o seu Barroso decidiu escolher Nanuque, pois considerava ser uma cidade que poderia lhe trazer grande retorno. Eu tinha me casado e eu andava com cinema ambulante. Aí vieram os filhos e a gente, mulher, a gente pode até deixar para trás, mas os filhos não. Aí então eu procurei uma cidade que eu pudesse montar um cinema. Entre Nanuque, Linhares e Tapetinga. Mas dessas três cidades, na época, Nanuque era a melhor delas. Porque aqui tinha sete serrarias e um movimento muito grande, e eu agradeço a Deus por que escolhi bem. Foi bom o cinema aqui, tinha vezes que eu dava quatro sessões num só dia. Com prédio próprio, construído aqui, na Avenida Belo Horizonte, o Cine Serrano fez sucesso em Nanuque por muito tempo e funcionava aqui. Eu cheguei aqui em Nanuque, já tinha cinema. Mas o cinema era na zona bohêmia. Era um cinema onde o povo, aqueles bancos de igreja, o pessoal sentava ali por cima, era a maior escolha uma ação e era na zona bohêmia. Porque naquela época, Nanuque tinha a zona bohêmia. Eu então fiz sociedade com camarada e eu construí o cinema. E quando terminei a construção, ele estava me devendo o valor do cinema. Eu fui comprar o cinema na mão dele e fiquei com o cinema para mim. Tá escuro, Barroso? Uma frase que seu Barroso ouviu várias vezes no Cine Serrano. O cinema, ou quando eu comecei o cinema, eu comecei com uma máquina pequena, 16 milímetros. Iva projetar naquela distância, aqueles filmes antigos, havia cenas muito escuras. Então, quando escurecia a cena, o povo gritava, tá escuro, Barroso! Hoje, com 100 anos e pai de 7 filhos, ele pratica atividade física todos os dias. E moderno, seu Barroso tem até o WhatsApp. Eu, graças a Deus, tenho bem e saúde. Eu tomo remédio para dormir, mais nada. E quem nunca conversou com seu Barroso, nem imagina quantas histórias o senhor de 100 anos tem para contar. Aqui em Nanuque, há muitas passagens incríveis, que antigamente a gente fazia o seguinte. Quando a cidade, quando tinha o cinema que tinha cenas de beijo mais forte, aquelas cenas sexuais, umas coisas parecidas, a gente proibia o menor de 18 anos, só podia entrar acima. E tinha filmes que a gente proibia a entrada de mulheres. Que era aquele filme que antigamente a moral era mais apertada, né? Mas numa dessas passagens, por exemplo, eu me lembro de um filme que havia, ela chamava Mulher Vigarista. Era um dos filmes que eu passava. Essa mulher era uma mulher vulgar e a maneira dela era roubar dos velhos. Pegava um velho como eu, chamava para a casa dela, me punha pelado e tirava a minha foto. E na manhã seguinte ela chegava com as fotografias e tinha dinheiro. E o povo aqui foi passando uma vez, duas vezes, duas vezes. Aí o povo queria que elas terminassem aquilo que estava começando lá no filme. Guitarra Barroso, termina o filme, termina o filme. Aí finalmente, na última cena que houve, houve um... A mulher que era sem vergonha apaixonou por um camarada. Então os dois parecem que iam mesmo fazer aquela cena. E na hora H, um garçom bate na porta do quarto. E o homem levanta muito furioso, bate no garçom. E quando o homem volta para dentro do quarto, a mulher toda disse assim, eu perdi a vontade, eu vou saindo. Aí então o povo quebrou o cinema. Quebraram? Quebrou tudo, deu boas cadeiras. Outro, queria que eu passasse o resto da cena. Aqui na Nuc já não tinha muita coisa que a gente passava aqui. Que a gente via a alegria do povo. Eram os filmes nacionais, como aquele Aguenta o Rojão. Eu passava esse filme, eu até comprei ele. Passei mais de dez vezes. Aquela que diz que com a filha de João, Pedro ia se casar. Mas o altar, Pedro fugiu. É uma história mais ou menos assim, que todo mundo viu na ocasião, era doido por isso.